Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje vai bater um papo com uma grande amiga minha aqui da produtora, que tem história, né, Lari? Tem muita história. Tem muita história. Larissa Gagliononi, que ela é psicóloga e especialista em Mindfulness. Falei certo? Não, porque ela sempre fala que eu falo errado. Falei errado, né? Falei errado. Ah, mas eu acho que... Bom, cada um fala de um jeito. Mindfulness, mindfulness. Na escola que eu aprendi é mindfulness. Você aprendeu em Harvard, porque você é muito chique, né? É muito chique. Que delícia, né? Ah, tá na moda, né, agora, né? Quando a gente se conheceu, não era muito falado, né? Mindfulness? Aqui no Brasil, não. Na verdade, assim, sempre foi falado, né, há muitos anos, que é estudado aqui no Ocidente, a atenção plena, que é o mindfulness. Mas quando eu voltei dos Estados Unidos, eu até tive um impacto, assim, quando eu voltei a visitar, que eu tava fazendo a formação lá, que eu voltei pra visitar, muitas pessoas estavam falando de atenção plena aqui. Mas tinha um, ou dois, ou três profissionais no país inteiro, que realmente eram instrutores e tinham realmente autoridade pra falar do assunto. Mas era algo que as pessoas já estavam buscando estudar, compreender, até por necessidade, assim, considerando a vida louca que a gente vive hoje em dia. Mas, realmente, é algo que passou um tempo a ser conhecido, aí virou um modismo, ficou até meio preocupante pra quem realmente entendia do assunto. Deu um boom, assim, de profissionais e tal, que buscaram se especializar e agora realmente tá tendo uma estabilidade no... É, porque você vê, por mais que não falem a palavra mindfulness, ou mindfulness... Muito bem! Ah, falei certo! Agora eu não vou saber qual que eu falei certo. Você vê no TikTok, no Reels, ali, as pessoas falando do viver o momento, não falam da palavra mindfulness. Não. Mas falam de vive o momento, não pense no futuro. Até quando você vê coisa de motivacional empresarial, vivo o presente e tudo mais. Vem dessa base do mindfulness, do mindfulness. Com certeza, com certeza. Eu vou falar disso, porque senão vou errar tudo. Da atenção plena. É, realmente, eu acho que as pessoas estão... Até esse pós-pandemia, ainda pandemia, né, que a gente ainda tá vivendo, as pessoas passaram a experienciar a necessidade do viver o agora. Muitos livros de autoajuda estão falando sobre isso. Muitos profissionais da área da saúde mental estão falando sobre isso. Porque, realmente, é o único momento que a gente pode existir. E eu fico feliz que as pessoas estejam falando do momento presente. Porque, é... O que seria de nós se a gente fosse viver do passado ou do futuro? Na verdade, a gente não vai viver. A gente fica na ilusão, a gente fica na imaginação. E não, de fato, na execução, né? Na existência. Tá, mas vamos lá no meu conflito, porque eu sou um cara que penso muito lá na frente. Jura? Tô... Covardia que você me conhece. Pô, que nem esse podcast, pô, é um investimento que você pensa lá na frente. Você fica ansioso pra que a coisa aconteça. Natural. E eu sou um cara ansioso... Nossa, eu tô cada vez pior. Tô ficando mais velho. Eu vou ser um velho insuportável. Vou ser, não. Já tô ficando. E como é que a gente... Qual é a linha T de você não ficar largado no... Ah, vou ver o hoje, mas no sossego. E desencanar do futuro. Como é que eu equilibro onde você consegue... Tá, eu vou pensar no futuro e planejar ele, porque senão ele não acontece. E aquela coisa de ficar totalmente relaxadão de tipo... Vou viver o hoje, ok, super zen. E amanhã o futuro a Deus pertence. Qual que é o... Esse é um ótimo questionamento. Ah, mas eu sou muito bom nas perguntas. Muito bom mesmo, parabéns. Nossa, gostei. Porque o que que acontece? As pessoas acham que viver o momento presente é acomodar. É ficar aqui e seja o que Deus quiser, né? A vida dirá. Não é bem assim. Você viver com planejamento é necessário. A gente precisa se planejar. A gente precisa saber o que a gente quer fazer da nossa vida. Quais são os nossos sonhos. Como que a gente vai traçar esse planejamento até atingir os nossos objetivos. Que a gente tem que entender que a execução é no agora. Qualquer coisa que a gente faça pra chegar nesse objetivo vai acontecer agora. E esse planejamento, ele pode, ele deve existir. Mas ele não deve ser rígido. Qual o mal das pessoas? A idealização. O planejamento com a expectativa. Então, assim, você imaginar o que vai ser desse ambiente, da tua produtora, do Curitiba Podcast. Daqui um ano, e você trabalhar diariamente pra chegar nesse objetivo é uma coisa. Agora, você ficar idealizando e não fazer nada com isso. Ou então, idealizar algo muito grande, muito longo pra esse um ano. Não entender que existe um processo. Não entender que existem variáveis na vida. Você tem uma equipe, você tem uma estrutura, você tem... Depende do clima, depende de tanta coisa pras coisas acontecerem. E a gente não pode idealizar, achar que sempre vai ser do jeito que a gente quer e ou do jeito que a gente sonhou. Então, acho que o mal está não em planejar e em sonhar. O mal está na rigidez. A flexibilidade e respeitar. Eu sempre falo assim, ó. Tudo na nossa vida depende da gente. Tudo da tua vida vai depender de você. Mas nem tudo depende somente de você. Você sempre tem que ter uma participação ativa naquilo que você quer. Mas você tem que considerar que em alguns aspectos da tua vida você precisa de outras pessoas. Você precisa da... Do... Digamos, do universo colaborando também. E esse universo, a gente não sabe o que pode acontecer. Sim, mas, ó. Eu tenho uma filosofia e é engraçado que na minha vida aconteceu assim várias vezes. Tudo bem, depois... Eu falo muito que minha vida é uma montanha russa. Uma hora está bem, uma hora está fudido. E aí... Não só a sua. Não, não só a minha. De muita gente que está sempre aí buscando a mãe do Brasil, empreendendo, testando cores e correndo. Isso que a gente está fazendo agora é um risco, né? Ainda ele não... Nem chegou perto de se pagar o investimento que eu fiz. Tudo bem, está tranquilo. Mas... O que você vê? Todos os grandes empresários, quando você vê o motivacional lá, os cortes lá no TikTok do Bill Gates, Steve Jobs, das pessoas... Todos foram um puta caminho de pedra para um dia brilhar ao sol. Normal. O viver... Esse caminho de pedra... Não dá para você estar... Na minha cabeça, não dá para você estar pleno no caminho de pedra. Se você não ficar almejando, falando, puta, eu vou chegar lá e pensar o que vai ter no futuro, viver isso. Se você não viver... Porque eu fico vivendo quando isso aqui chegar no lápis. Eu fico me imaginando. É o que me alimenta para continuar nesse caminho de pedras. E se eu não ficar devaneando o que pode me dar isso daqui a uns seis meses, um ano ou o tempo que for... Se eu ficar só pensando, se eu viver o hoje, exatamente o hoje, eu falo, nem a pau. Na minha cabeça, eu falo, não... Eu não posso, se eu viver o hoje, falar, não, a minha cabeça é hoje, é isso que eu estou vivendo. É um caminho de pedra, está difícil. Eu vou acabar jogando a toalha. Se eu não ficar na minha cabeça imaginando os prazeres ou o resultado, os benefícios, que vai chegar no ponto desse caminho de pedra que vai ser a vitória, eu acho que eu desanimo. Entendeu? Entendo. A minha confusão. E é uma confusão mesmo, porque a gente não tem controle total e absoluto sobre a nossa mente, o que se passa nela. Mas a gente sabe que a nossa motivação, ou seja, o que motiva a nossa ação, está baseado nas nossas emoções, que estão baseadas nos nossos pensamentos. Sim. Então, o gerenciar os pensamentos, que é o segredo, que é o que o mindfulness traz. Ok. No sentido de, observe o que você está pensando no momento em que você está executando, ou no momento que você está angustiado, ou no momento que você está desanimado. E isso que você traz é muito interessante, porque onde está seu pensamento nesse momento? É nas pedras? Não. Ou é no castelo que você está querendo construir com essas pedras? Porque se ilude quem pensa que, olhando esses trechos desses caras... Pode falar a palavra... Pode? Esses caras fodidos. Mas eu não me conheço lá. Esses caras fodidos aí da vida de uma maneira geral, que a gente admira e tudo mais, a gente vê ali e pensa assim, nossa, o cara é resiliente, o cara nunca desistiu, o cara perseverou. Cara, duvido. Duvido. Eu atendo pessoas todos os dias. Pessoas fodas. Pessoas que atingem os objetivos delas, mas que passam o perrengue do cacete no caminho. Desanima? Desanima. Mas é justamente esse gerenciar os pensamentos e pensar, tá, e por que eu estou aqui? Aonde que eu quero chegar? E eu sempre falo assim, Dani, se você quer juntar 10 mil reais por ano, 12 mil, tá? Vamos arredondar para facilitar a conta da psicóloga, que é péssima em matemática. 12 mil ao ano. Eu quero juntar 12 mil ao ano. Eu preciso de mil reais por mês, certo? Se eu focar em um dia o quanto eu economizei, sei lá, se eu economizei cem reais num dia, pensando nos 12 mil, é muito pouco. Isso me desanima, eu falo, cara, eu estou muito longe do meu objetivo. Agora, se eu pensar que cem reais perto de mil é 10%, Começa a ficar mais fácil. Em um dia, cara, é muita coisa. Entendeu? Então, não é uma questão de pensar positivo. Eu não gosto desse positivismo, dessa coisa. É, não dá. Agora, cansa, entendeu? Cansa. Ai, tem que pensar bonito, tem que ser grato, tem que não ser... O negar o perrengue também faz mal. Exatamente. O negar que você está ali no meio da pedra e tal, também faz mal. Então, não tem problema a gente se permitir sentir, dar uma respirada e no dia seguinte é outro dia. Porque do mesmo jeito que você está aqui hoje, você está aqui amanhã, você está aqui depois de amanhã. Sim. Tudo passa, o bom ou o ruim. Agora, como que você quer enxergar a tua vida? Baseado em que? Onde que você quer colocar a sua motivação? Onde você quer colocar os seus pensamentos? Ou então, qual o tipo de pensamento que você quer alimentar? O problema é que as pessoas estão tão desconectadas de si e olhando para fora, para o objetivo, para o mundo, que elas retoalimentam os pensamentos ruins e chega um momento que está tão desanimado, está depressivo, está com crise de ansiedade, está com depressão, né? Depressivo no sentido de transtorno mesmo. E aonde começou? Baseado em que? Não sei. Sim. Não sei. Não lembro. Tá, e como é que controla efetivamente isso? Como é que eu conseguiria controlar isso? Tá, então já vou começar. Essa ansiedade, você vai me tratar agora. Tá. Vai me tratar. Pensar na resposta. Ela vai me desligar a cama e falar, Daniel, você não tem como. Vamos ter que conversar bem sobre isso. É um desafio. É um desafio. Como é que eu... Por exemplo, eu estou cada vez mais ansioso. Tá. Estou cada vez mais ansioso porque as coisas vão estreitando. Essa é a vida, meu querido. E aí parece que vai acontecer e não acontece. Parece que vai acontecer e não acontece. Aí você começa a ficar... Pô, quando é que isso vai mudar? Porque eu sei que muda. Eu já tenho 40 anos. Eu sei que tem as fases negras e depois vai ter que saber jogar esse jogo. Não é pra sempre. Não é pra sempre. Isso é um momento. Você tem que ter que tarimba. Eu já estou escolado. Mas é muito difícil controlar. Porque é químico, né? Eu acho. Você controlar essa ansiedade. Como é que eu consigo... Usando o mindfulness. Mindfulness. Ou isso. Pra conseguir controlar. Eu. Eu estou mirando em mim. Tá. Então vamos... Já vamos começar aí. Não sei se eu botei lá numa sinuca de bico. Uma correção. Não. Vamos com calma. Deixa eu construir um raciocínio. Assim, ó. Primeiro de tudo. Vamos parar de se iludir que a gente controla alguma coisa. Se a gente não controla porra nenhuma. Sim. Não controla pensamento. Não controla vida. Não controla nada. A gente não controla. A partir do momento que você quer controlar. Já me levanta a bandeira de que você é um ansioso. A ansiedade, ela é movida ao medo do que pode vir a acontecer. Ou... Gente, entendam isso. Isso é importante. O ansioso, ele não vive só de futuro. Ele vive de arrependimento passado. Do que ele poderia ter feito e não fez. E se... E se... E se... Lá atrás também. Então, primeiro de tudo. Você tem que compreender aonde tá o teu pensamento nesse sentido. É um processo meditativo. Tô baseando a... A minha energia. A minha disposição. A minha vontade de fazer acontecer aonde. Nesses pensamentos do... Putz, eu devia ter feito isso aqui lá. Há dois anos atrás. Há um ano eu não devia ter feito aquilo. Putz, se eu tivesse botado meu dinheiro aqui, não aqui. Nossa, sou eu todinho, hein? Passou. Passou. Passado é passado. Se em três semanas do ano eu não fiz o que eu queria, beleza. Mas você tem quantas semanas ainda pra fazer? Aonde você tá... Você tá baseado em três semanas que você não leu o livro que você colocou, que você ia ler em um mês. Todo mês você ia ler um livro. Aí você vai ficar baseado nisso ou na uma semana que você tem pra acabar o mês? Aí que tá a questão. A gente não controla as coisas. A gente gerencia as coisas. A gente pode ter domínio sobre as coisas. Então, o que é gerenciar as emoções? É não deixar ser contaminado pelos próprios pensamentos. A gente não é os nossos pensamentos. A gente não é a nossa mente. A mente faz parte de nós. Os nossos pensamentos fazem parte. Mas eu não consigo nem dizer em porcentagem quantos pensamentos passam pela minha, pela tua cabeça, pela cabeça deles, que seja verídico ao longo de um dia. Você consegue? Não. Que seja real. Assim, que você... Isso que eu pensei é fato. Não. Na minha cabeça. Na minha? Não. Não mesmo. Eu podia contar nos dedos quais são reais e quais, né? Não os irreais. Então, a gente tem que entender que a gente não pode ser dominado pela nossa própria mente. Como? Terapia, meditação, a prática de mindfulness, da atenção plena, é essencial. Eu digo que a gente não precisa meditar todos os dias pra ser mindful, né? Pra ser atento plenamente. É justamente no aqui e agora. Por exemplo, eu refiz toda uma agenda hoje de manhã pra poder estar aqui com você e estar aqui com calma, sem me preocupar em ter que sair daqui correndo pra atender o resto dos meus pacientes no dia, certo? Pra eu poder estar aqui e entregue aqui sem me preocupar se a minha filha tá comendo ou não, se eu tenho que passar no mercado na volta ou não, se eu tenho... A gente tem que tentar viver o máximo e se entregar ao máximo pro momento e entender que, por exemplo, se eu chegasse aqui, pô, tô ansiosa. Por que tô ansiosa? Eu iria parar um pouquinho, ó. Tânia, vou ali no banheiro. Sou tua amiga. Eu já ia falar assim, pera, fica um pouco quieta aí que eu preciso dar uma conectada aqui e tentar entender. O problema é que a gente se permite ser levado pela angústia e, porra, vai tá lá dez horas da noite, eu vou tá angustiada e, na verdade, a minha ansiedade, sei lá, era se eu ia dar conta de trocar uma ideia com você, se realmente ia ter um conteúdo, se ia ficar legal. Sabe? Tantas coisas que podem acontecer. A questão é essa desconexão com a gente. Então, nem sei se respondi. Não, respondeu. Respondeu. Perdi? Não. Respondeu, respondeu. O controle, é, a gente tava falando sobre o controle. Então, o controle, primeiro que ele não existe, é aceitar que as coisas vão acontecendo e a gente só vai gerenciando. É como se fosse uma marionete ali, né? A gente vai mexendo e tal, vai tendo domínio sobre os fatos. O que não pode é a gente abrir mão, largar, acomodar. Então, o processo de aceitação, que a atenção plena fala, é de aceitar que hoje as coisas se apresentam assim, é o que tem pra hoje. Amanhã, não sei. Amanhã eu lido com o que tem amanhã, com o problema, se ele surgir, com... Então, agora, a gente vai basear as nossas experiências no hoje pra chegar naquele objetivo, mas se acontecer os perrengues no caminho, a gente lida com o perrengue que ia aparecer. Não com o que a mente diz que pode, talvez, amanhã, quem sabe, acontecer. Fica construindo... Ou o que poderia ter sido no passado e não foi, né? Fica construindo possíveis cenários, eu faço muito isso. Eu começo a construir possíveis cenários na minha cabeça, de amanhã, de um mês, eu crio. E aí, ao mesmo tempo que eu acho isso um problema, que me cria ansiedade, mas também, pra mim, é genial, porque parece... É, tipo, eu estou jogador de xadrez. Você está prevendo um conflito, né? Eu estou prevendo várias jogadas. Eu penso muito nisso, eu falo muito, eu sou muito estratégico, eu sou muito jogador de xadrez na vida, em tudo. Então, eu consigo prever vários cenários e como eu vou reagir com eles. Entendeu? Pra mim, é mó e já me protegeu muito de... Mas não deixa de viver o problema lá, né? Se acontece. Por exemplo, você fica imaginando que vai acontecer uma coisa. Isso, isso, começa a me criar um problema. Você já está na angústia. Já? Já está na angústia ali. Aí que tá, já começa a ficar apilhado. Tá, e se não acontece? Aí... Aí você se fodeu. É. Você ficou na angústia à toa. À toa. E esse é o meu conflito. E eu crio várias situações. Eu crio, qualquer situação, eu crio cenários. Eu entendo o que você diz pra, digamos, se precaver. Tá. Tá ali preparado. Tipo, ah, você tá numa guerra. A vida é uma guerra, né? É uma guerra. Você fica ali. É a busca por sobreviver isso o tempo inteiro. E eu não sou um cara... Você me conhece? Eu não sou um cara que eu tenho pra quem correr. É. Eu tenho família. Não tenho pai e mãe que eu possa correr. Mas ainda aumenta teu piloto automático. É só em mim. É só aqui em mim. Se dá um BO, eu não tenho pra quem gritar. Entendeu? É eu que vou ter que segurar. E aí isso me deixa cada vez mais na defensiva em todos os aspectos da minha vida. E eu não consigo me... Eu não sei qual que é o momento que eu relaxo um pouco e corro um risco maior. Ou que eu fico nessa tensão o tempo inteiro e me sinto, por mais que eu fique ansioso, me faça mal, mas eu tenho aquela sensação de eu estar protegido por o que tá por vir. E às vezes realmente nem acontece. Nem acontece. E aí você tem duas situações. Primeiro você se angustiou à toa ou você vai se angustiar em dobro. Eu falo que o sofrimento antecipado, ou você sofre à toa, em vão, ou você sofre em dobro. Porque você pensar em todo esse trajeto antes, o que poderia ser tudo, não vai fazer você parar de sofrer lá na frente se a coisa acontecer. É. Pode até dar uma amenizada, porque isso já não é pego tão de surpresa. Exatamente. Mas aí a gente entra em outro aspecto. Que é o quanto você não tá comunicando pra você mesmo. Olha, processo terapêutico. Tá aqui não, é uma consulta. Enquanto você não tá comunicando pra você mesmo que isso vai acontecer e você não está se comportando inconscientemente pra que isso venha a acontecer de fato. É verdade. Porque aí você tá dizendo pra tua mente o tempo inteiro, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. E como é que você tá se motivando? Baseado em que tipo de emoção que você tá fazendo suas coisas pra fazer dar certo e não dar merda? Né? Então, veja, é tudo muito subjetivo. O que é subjetivo? É um problema individual. É muito de cada um. O Dani é um cara que não tem família, que não pode contar, que da-da-da-da-da-da-da-da. Tá, mas e daí? Não tem amigo? Não tem um profissional que você possa recorrer? Alguém que você possa contratar pra resolver? Não. Qual é o discurso que você diz pra você? Tô fudido, sou sozinho. Se der merda, sou eu comigo mesmo. E como é que você tá agindo? Como um fudido que é sozinho. Então, por isso que eu digo Os pensamentos regem O nosso corpo E o corpo também rege os nossos pensamentos Porque quando a gente Abandona o corpo E a gente tá num estado de saúde ruim Ou se a gente tá Realmente A postura, né, entrando um pouco na psicologia corporal Como que a gente se porta no mundo Também influencia no nosso emocional Sim, sim Então fica nessa via de mão dupla Aí você imagina a bola de neve E aí as pessoas vão olhar E vão falar assim Terapia pra louco Me diga uma pessoa que tá assistindo O pessoal que tá aqui Você Se não tem uma bola de neve pra ser desconstruída E um novelo de lã pra dar uma Total Todo mundo tem E é um preconceito arcaico, né Eu vou fazer terapia pra pessoa louca Mas você acredita que tem? Eu não acredito que hoje em dia ainda tem O que? Muito Muito Principalmente Aí eu vou dar uma puxadinha de orelha Por parte dos homens Eu preciso de terapia Eu preciso de dinheiro no bolso Pra pagar meus boletos É isso que eu escuto Não, eu não preciso de terapia Eu preciso de férias Porque terapia é falar de emoção Compreender história Perda de tempo Meditar Porque eu não tenho tempo pra meditar Gente, se eu contar que a meditação mindfulness pode fazer em 30 segundos É uma respirada que você dá uma conexão que você faz aqui e agora E conecta com o corpo, entende o que tá acontecendo Você vai me ensinar isso aí Dá uma gerenciadeste comigo Vai me ensinar Ensino com todo prazer Gente, olha Você é prova Não Você é prova do que Do meu desejo de disseminar o mindfulness Na forma mais básica e prática Para as pessoas viverem aqui e agora As pequenas situações da vida Para elas serem mais felizes Porque é isso que a atenção plena traz É a visão da oportunidade Pô, eu tô aqui agora Eu tô feliz pra caralho Porque, porque, ah, eu gosto Eu gosto desse dinamismo Eu gosto de gravar Eu gosto de chegar em O máximo de número De pessoas possíveis Sim Aquilo que eu acredito E aquilo que eu busco pregar Às vezes pra uma pessoa No meu consultório Em 50 minutos, uma hora Eu poder falar isso Pra milhares de pessoas Isso é muito surreal E eu consigo viver o momento E curtir essa endorfina Esse gostosinho Sabe o que eu tinha Hoje é uma coisa que eu fico pleno Por exemplo E eu sou um cara muito controlado Numa parada Agora, continuando Tem pontos positivos Pontos positivos Pontos positivos Por exemplo, por mais que eu esteja pilhado Irritado Eu sou muito Eu consigo me controlar Essas emoções Pra fazer Eu posso estar Acabado de quebrar o palco Alguma coisa Algum B.O. Eu sento aqui Troco o podcast Como se nada tivesse acontecido Porque eu tô vivendo exatamente esse momento Agora é essa parte do meu trabalho Você não mistura O B.O. tá lá Terminando aqui eu resolvo Ou não resolvo E acabou Eu desplugo Como se fosse uma tomada E sigo a vida E eu consigo ter esse controle emocional Por mais que eu esteja na puta bosta Eu vou sentar com você Eu vou sorrir Eu vou te tratar bem Eu vou normal Isso é um aspecto de inteligência emocional E eu vou manter o escopo aqui em cima Vou manter grandão Como é que fala? Pomposo Não vou perder Não saio do salto não Maravilhoso Eu continuo com a coroa Alto estima lá em cima Tô perrado Mas eu tô mantendo a pose Entendeu? Não sei se é bom ou ruim Mas pelo que você tá falando Até que é bom Não, por um lado é bom Porque aí você não mistura as coisas Porque assim A gente não pode viver Na nossa base primitiva E sobreviver isso o tempo inteiro Por exemplo Se você me falar assim Larissa O Mindfulness Você sabe muito bem Vou falar de novo O Mindfulness diz muito Que a gente tem que se permitir Experienciar as nossas emoções E não negá-las Sim Né? Se você me disser que você tá lá Sei lá Tá muito magoado com a situação Tá Tava chorando há 10 minutos Antes de entrar aqui E tá aqui comigo E você consegue fazer Todo o teu trabalho Tudo E sair daqui Buscar uma forma de expressar Essa emoção Voltar Contatar Resolver Beleza Eu vou te dizer assim Puta inteligência emocional Agora Se você chegar aqui Fizer tudo isso Depois emendar em outra reunião Em outro assunto Tomar uma cervejinha à noite Fazer não sei o que Dormir Amanhã nem lembrar disso E ficar com essa angústia Aí eu vou falar Opa Falta olhar pra isso O gerenciamento O gerenciamento Falta administrar essa emoção Porque o O problema Não é a gente conseguir Conter Expressar no momento certo É Deixar um pouquinho Pra depois O problema é esquecer Esquecer Porque não esquece O corpo não esquece Né Uma vez que você Acessou essa emoção Se você não expressar ela Do jeito que ela Precisa ser expressada Ela vai se retroalimentar De outra forma Você vai chorar Batendo seu dedinho do pé Lá na quina da tua cama E você vai chorar Igual um bebê E não vai entender Por que você tá chorando tanto Sim Mas vai chorar Porque nem tudo Chega no nosso consciente Nem tudo é claro Como a gente acha que é Muitas vezes a gente tá sentindo Algumas coisas E a gente não consegue acessar Mas a gente tem que se permitir sentir Sim Não é besteira Todo sofrimento é legítimo Todo Você pode perder O seu pai E você pode perder O seu hamster E chorar mais pelo seu hamster E tá tudo bem Ou chorar mais Do que o seu colega Que perdeu a mãe O seu sofrimento Não é comparável Com o dele Ou o dele Com o seu Nenhum sofrimento É ilegítimo Nenhum sentimento Nenhuma sensação Nenhuma emoção É legítimo Sim Tem gente que tem Um rompimento E sofre muito Sim Tem gente que Ok, beleza Eu vou seguir a vida E isso tá relacionado Com o teu histórico Com a tua formação Com a tua educação Com o que você já viveu Com coisas que você aprendeu A se defender Com coisas que você aprendeu A se permitir Né Só que É muito raro Uma pessoa que Eu atenda Ou nos grupos Enfim Que eu já fiz Falar que nunca ouviu A frase Engole o choro Ah, não Ou É Olha, olha Que feio Uma menina assim Não chora Menino não chora Né Olha o que você tá fazendo Alguma expressão de raiva Lá no mercado Mães e pais Quem nunca viveu Essa situação Da criança se jogando No chão Porque quer um chocolate Alguma coisa assim Não poder Qual é a reação Das pessoas Primeiro já olham Com Né Tipo Nossa Que criança Mais educada Raiva Raiva O sentimento mais Primitivo e animal Que a gente possa Possa ter É a raiva A criança tá Expressando naturalmente Do jeito que ela consegue Gritando Esperneando Ela não tá sendo Agressiva com ninguém Mordendo ninguém Matando ninguém Esfregando a cara De ninguém no asfalto Mas ela tá ali Se esperneando E as pessoas Tão julgando o pai A mãe e tal Como é que os pais Educam essa criança Levanta Com aquela A boca ferrada Levanta Que senão Tô dando um cacete aqui Senão você vai ver O que vai acontecer Em casa Não sei o que O que a gente tá ensinando Pros nossos filhos Não se expresse Não se expresse Não sinta As pessoas O que as pessoas Estão pensando Gente aqui entre nós Foda-se o que as pessoas Estão pensando Sobre o que você sente Você precisa sentir Se o teu corpo Estava pedindo Pra você sentir Sim Agora O que a gente tem Que ensinar Pra essa criança Que talvez ali Não seja um ambiente Mais correto Porque a gente vive Em sociedade Sim Então De acolher essa criança Sei que é difícil Tá Tô falando que é fácil Eu tenho filha Sei que é difícil Já aconteceu comigo Mas eu achei Todo mundo vai achar Que é mentira Mas eu achei engraçadíssimo Sim Mas depende muito Do seu momento Eu peguei É sim Depende do seu momento Você tá estressado Cansado Mas quando aconteceu Uma vez Eu achei aquilo Engraçado Ele peguei Ele assim Levei ele por cima Gritando E eu ria Eu ria Eu tava achando Aquilo muito engraçado Então Não sei como é Que você já Experienciou isso Na tua infância Porque a gente É educado E nós educamos Muito baseados Na nossa própria Angústia Então Tem dias que É muito fácil Acolher A angústia Da minha filha Tem dias que eu tô exausta E que eu olho Pro meu marido E falo Toma Que a filha é tua E eu viro as costas E eu vou tomar um banho Eu não sei Não sei como é que ela Vai absorver isso Porque eu também sou humana Sim Né Somos humanos Você não vai estar lá Ai fofinho Então eu vou ter um gay Não Eu me deram O santo de casa Fizer esse milagre E toda a teoria Na prática Não Vai rolar Tem hora que você Falar Eu quero te ouvir Então como que você Recebeu tudo isso Na tua infância Pra você chegar aqui E conseguir fazer isso Esse gerenciamento Agora Tem pessoas Que não foram Autorizadas a sentir Tem pessoas que já foram Tem pessoas que A mãe pega lá Na mão no mercado E fala assim Vamos conversar sobre isso Vai até o carro Né Se quiser chorar Chore Eu espero Explica Eu entendo você ficar chateada Mas nesse momento Eu não vou poder comprar Aquela colhida Não precisa Então pega o chocolate Toma Calha a boca Ou né Ou pegar a criança Pelos cabelos Não precisa disso Sim Então acho que Quando a gente compreende Que a gente também Passou por isso E que A forma que a gente lida Com as nossas emoções Depende muito Da forma que os nossos pais Lidavam com as emoções deles E que eles foram criados também Né Sim É muito mais complexo Aí eu falo Quem não precisa de terapia Quem não precisa de terapia Você percebeu que eu tô precisando Né Lani Todo mundo Tô precisando bastante Faço graças a Deus Mas eu tô precisando de terapia Férias e mais dinheiro Também tô precisando disso Tô precisando desse combo aí Tudo certo aí galera? É? Pois? Estranho Estranho Ó ligou Ligou Às vezes é Dá uma puxada Vamos seguir o barco Alguém ficou nervoso? Quer se expressar? Quer se expressar? Tá precisando de terapia Você viu como muda a vida? Já fazemos aí Uma experiência Da psicologia corporal Ele também tá precisando de terapia O Fê não O Fê não é relaxadão Cegadão Ele tá de boa Tá de boa É mindful É mindful Isso é tranquilão Não é prodígio Esse moleque inteligente Que vai ficar Olha a declaração Aqui É É Mas me sacaneia direto O que você tá querendo? É Porque trabalha mais de graça A gente tá nesse papo Puta sério Aqui A gente se conhece um tempão Eu tenho que lembrar É E aqui ó Fica registrado Que eu trouxe a prova Eu só trouxe aqui você por isso Ai meu Deus Minha terapia de graça foi boa Mas Trechos terapeutas Pra provar Que eu comecei essa história aqui Antes do flow Antes Porque você gravou comigo um bate-papo Em outro canal Não manda a história num pilotão É verdade Eu fiz isso antes do flow Não tinha essa mesa Era no outro estúdio que eu tinha Aham Eu tenho Eu só lembro que a gente se divertiu a peça Caiu o quadro Nossa É verdade Você não era em dois minutos Uma mesa Era essa tua mesa aí Colou com fita crepe Queria que se sustentasse Colou com fita crepe E aqueles quadrinhos do homem Reaproveitada ainda a fita crepe Reaproveitada Sem cola Sem cola Sabe o que eu tava lembrando também Que você gravou Todo o curso de mindfulness aqui Eu podia ter toda a vantagem Eu podia estar vendo ao vivo Podia E eu tava realmente Não que eu não achei massa Desatento, né Desatento Que foco Galera Tive uma galera aqui Você tava trabalhando Você não tava ali pra fazer o processo É Eu tava ali Mas eu lembro que a galera absorveu bastante Principalmente o pessoal da edição A Lola adorou Não é? A Lola adorou A Lola assistiu o teu curso Acompanhou É verdade A Lola é uma aqui Pega os cursos pra editar E ela aprende Que bom, né Olha aí, ó Estado de presença Ela é Mas você conhece a Lola Ela realmente tá conectada Com o que ela tá fazendo Maravilhosa Um beijo, Lola Querida Paciência comigo também Meu Deus Obrigada, gente Muito obrigada Cada cinco minutos Muda isso Muda aqui Pouquinho pra cima Pouquinho pra cima Mais pra frente E esse tom Desse roxo Não dá pra ser um pouco mais frio? É Olha Prestadores de serviços Larissa Galera Entrou em contato com você Ela não vai chorar pra esse Quem que é o bonzinho, meu filho? Dá pra cortar esse trecho? Mas você tá fechado Olha, se ela não fosse querida Ela não tava aqui comigo Eu participo de tudo Participa de tudo Eu gosto muito Eu sou muito dinâmica Eu gosto Eu gosto de entender tudo Eu lembro que Quando eu era criança Assim, eu ia Eu ia no dentista E eu ficava com o espelhinho Pra ver tudo E aí As pessoas achavam Que eu tava De ansiosa Controladora Não, eu queria entender E eu achava o máximo Você é curiosa, né? Eu gosto Você aprendeu a fazer tudo Eu gosto de entender Praticamente quase tudo Que a gente executou Você buscou aprender, né? Eu não faço, né? É, buscou entender Quem me acompanha Sabe que eu não faço Mas buscou Mas eu entendo de tudo Até porque eu acho que assim Você sabe entrar no teu site Arruma ele Sei Você aprendeu por causa do processo Com certeza Todos os clientes Que passaram naquela época Da Tewiz aqui Eu gosto Dois fazem isso Eu gosto Como é que eu faço Pra eu mexer? Se eu precisar eu fazer Pra não ficar tão refém De prestação de serviço Eu acho que assim Eu posso Gosto de Da prestação de serviço Eu sempre falo pra você Eu tenho vontade De fazer minhas coisas De ter o Tá aqui sempre Gravar minhas coisas E tal Mas eu gosto de entender Pra eu poder participar Eu gosto de participar De tudo que faz parte Da minha vida pessoal E profissional Eu gosto de estar junto Eu gosto de entender É Eu sou muito dinâmica, Dani Eu gosto de Aonde eu puder absorver Conhecimento Eu absorvo Então Se o conhecimento Tá ali De graça Entre aspas Ali tipo Na minha frente Tá na cara E tá alguém fazendo E tal E eu acredito muito Que a gente Quanto mais a gente Absorve conhecimentos Diversos Mais a nossa mente Amplia Pra compreender mais Os universos As pessoas E porra Trabalho com pessoas Sim Né Eu as vezes Eu tô atendendo Alguém assim Tipo Ai sei lá Diretor de uma multinacional Cada termo Cada coisa Eu Muita coisa Eu entendo E deduzo Por conta do inglês Mas Muita coisa Eu falo Gente que é isso Que estrutura é essa Calma Pera aí Startup Empresa Multinacional Corporativismo Pera Aí eu vou lá Me explica Porque eu preciso entender O universo dessa pessoa Sim Eu preciso entender Porque aquilo ali gera uma angústia Porque aquilo ali gera uma indignação Ou porque aquilo ali gera uma excitação Uma alegria Uma empolgação Não adianta eu ficar com a cara de paisagem Que eu não tenho Meus pacientes que quiserem comentar Sabe que eu não faço cara de paisagem Não sou uma árvore Não sou neutra E essa é uma daquelas que abre a cadeira A gente fica olhando Hum Com crise assim Posso até anotar Posso até anotar Mas ele já sabe mais ou menos Até o que eu tô anotando Pela cara que eu faço Tá desenhando um patinho Tipo isso Não Não mesmo Mas por causa disso Porque Eu me permito Aprender com os meus pacientes Como eu aprendi com você Como eu aprendi Com todas as pessoas Que passaram no processo Da gravação Do programa de mindfulness Então Como é que tá hoje Os teus atendimentos Tá meio a meio Tá online Tá presencial Eu tô 100% no online O que que aconteceu Eu já tinha 70% dos meus pacientes Já eram De fora de Curitiba E do país E eu atendia Lá do consultório Porque ali no meio do dia Eu tinha Alguns atendimentos presenciais E aí com a pandemia Eu me obriguei a ir pro online 100% E aí eu me obriguei A permanecer Porque aí foi aumentando O fluxo Você já fazia muito online Já Já fazia Você atendia muita gente de fora Eu atendo no online Desde que o conselho autorizou Eu já atendo Então E o fato Nossa pegou era mato Agora que eu tô lembrando Bem quando a gente se conheceu Era mato esse negócio De fazer atendimento online Veja só E hoje É padrão É padrão Hoje as pessoas perguntam Você atende online O que é muito legal Sabe Porque As pessoas perguntam muito isso De Ah E vincula É o mesmo efeito Tudo depende Da entrega do paciente Da disponibilidade do terapeuta Também Em acolhê-lo É E as pessoas começaram A se familiarizar Com o online Com a chamada de vídeo E tudo mais Então passou a ficar Um pouco mais natural O que que eu digo Que às vezes é empecilho O ambiente Que as pessoas Às vezes não se sentem à vontade Mas se eu te contar Que eu tenho paciente Que faz terapia Do chão no banheiro Enquanto o marido A esposa Trabalha ali No escritório Do Na sala Digamos Do Com som alto E fone de ouvido Porque A pessoa respeita O parceiro respeita Né E a pessoa ali ó Né No fonezinho ali Aproximando Tem gente que faz no carro Tem gente que faz Na sala de reuniões Da empresa Nossa Então acho que Tudo é uma questão de querer né Quando a gente quer Na vida a gente faz Se adapta né O ser humano é bom Pra se adaptar Lógico Agora A desculpa vem Então muitos parceiros Não posso dizer muitos Mentira Eu tô mentindo Mas ali Vamos dizer Uma meia dúzia Quando entrou a pandemia Tudo foi a desculpa perfeita Pra cair fora Nem todos Tá gente Não se ofendo Pacientes que caíram fora Porque realmente não dava Mas é porque Ah Sabe aquela coisa assim Ai não Agora não Não vai Não vou conseguir Por causa disso Por causa daquilo Nossa Pacientes que se apertaram Financeiramente Não abandonaram o processo Porque seleciona O gasto E entende que terapia é investimento Que quando você tá bem Em termos de saúde mental E física Porque é uma consequência Você tá bem pra fazer teu dinheiro Você tá bem pra trabalhar Você tá bem pro teu relacionamento Pra cuidar dos seus filhos Então Eu falo Terapia é investimento Pessoal Eu Ai gente Eu amo minha terapia Você Você também faz Aham Até me babei Graças a Deus Que eu faço terapia É É bem comum Um psicólogo Fazer terapia Com outro psicólogo É Porque na verdade Assim Se você é dentista Você faz o que? Você vai no dentista Você vai fazer sua própria Caria ali Botar seu próprio aparelho Não vai E o fato de eu ser psicóloga Não me tira O fato de eu ser um ser humano Real Que sente Que sofre Que tem seus dramas E história E tudo pra resolver E quanto mais Eu compreendo a minha história Menos a minha história Influencia Nos processos Que eu atendo Agora fiquei curioso Com uma coisa Ah meu Deus Não sei se eu posso Não tô brincando Não é você Fala Você é psicóloga E você vai falar Com outro profissional Eu sei que isso é comum Eu ficaria pensando assim Vamos ver se manja mesmo E a tua A tua O teu discurso Pro teu terapeuta Não vai ser muito já Formatado Porque você já sabe O que precisa entregar Se eu estiver fazendo isso Eu não tô enganando ele Eu tô enganando a mim Total Eu tô jogando meu dinheiro fora Lógico que não Depende Você tá ali pra quê? Pra fazer uma performance? Não, mas é automático Se eu falar Eu posso entregar Em 15 minutos Uma coisa em dois Que ele vai entender Ah tá É isso que eu tô falando Não, facilita Você já facilita o trabalho Assim ó Minha terapeuta Foi uma das minhas professoras Da minha formação Em psicologia corporal Então tem dias Que eu chego assim Que eu já dei Pô, muitos anos Em terapia, né Já dei uma autoanalisada E chega assim Ó, isso aqui Minha defesa oral Tá gritando Você já entrega É, aí a gente Dá uma discutida ali Às vezes ela me bota Um outro ponto de vista E tal Mas isso é muito mais Pelo fato de eu ser Terapeutizada Muitos anos Do que o fato De eu ser psicóloga Porque muitos Dos meus pacientes Falam assim Ah, Ari Sabe qual a situação? Aconteceu isso Isso, aquilo Aquilo, aquilo Pronto E a gente Trabalha ali Em cima disso Mas Também tem É Às vezes O posicionamento dela Eu já pensei Ah, sabia que ela ia falar isso Ou então Ah, ela tá falando isso Exatamente Porque eu falei aquilo Mas também acho Que é muito mais Pelo meu autoconhecimento E o meu envolvimento No processo terapêutico Do que qualquer outra coisa Agora, se eu tiver Evitando de falar alguma coisa Imaginando que ela vai falar Tal coisa Ou, na verdade Quem tá perdendo Sou eu E eu tô fingindo Que eu não tô percebendo Mas deve ser difícil Pra caramba Deve ser muito difícil Porque Vou dar um exemplo Que a gente convive mais Fica com os comediantes Aqui Todos eles falam Todo comediante Fala de stand-up Fala Eu não consigo assistir comédia Não consigo Não, eles assistem Porque dizem tudo Mas eles não assistem Pelo divertimento mais Tá Porque eles já sabem Exatamente Porque Muita gente não sabe Comédia e stand-up Tem técnica Uhum Toda Toda trabalha Tem técnica Uhum Aliás Uma coisa que você Qual é esse comediante Stand-up Sem ser no show Uhum Nenhum deles é divertido Todos são sérios Deprimidos Esses são os melhores Foca Vai no 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 Curitiba Comedy Club Você sai de lá Com um monte de paciente Todos eles são meio depressivos Leva meus cartões Não tem o cartão mais Meu cartão já Não tem cartão online Toda semana os comediantes Estão aqui Deixa cartão aqui Todos eles são depressivos Nenhum deles é o engraçadão Da turma Uhum E eles não Eles sabem o time Da piada Então eles não vêm mais graça Então eles já sabem Onde vai ter a entrega Do humor Da piada Vem do outro humorista E a mesma coisa Pensando no psicólogo Você fala Eu já sei Eu vou falar isso pra ela Eu já sei o que ela vai responder Se ela não responder isso É porque ela tá falando merda Não Às vezes se eu acho Que ela vai responder É porque eu já concluí Aí eu já tô rígida ali Na minha própria conclusão Às vezes ela me fala Uma outra coisa Que eu falo Caraca Como eu amo essa mulher Porque realmente Eu amo minha terapeuta Tá Mas até chegar nessa que você ama Você não passou por outras E falou Não Mas às vezes Ela fala umas coisas Que me dá raiva Ah tá Dá raiva Não dela Mas da situação Ou de ouvir aquilo Que eu não queria ouvir É muito complexo Qual que é a questão Da psicologia Porque a psicologia É muito subjetiva Então Muita coisa pode ser Sobre uma determinada situação Senão seria uma receita De bolo E a gente sairia vendendo Se você está assim Faça isso Se você está assada Por causa disso E não é É muito adaptável Não é É muito É muito de cada um E se eu contar pra vocês Que o meu maior hobby É assistir Sessão de terapia Eu amo Aquele programa Do Celto Amel Eu amo Será que O marido fala Cara você atendeu o dia inteiro A Maria Eduarda Foi dormir Você vai assistir Sessão de terapia Gente eu amo E eu acho que É sensacional Muito bem pensado Muito bem estruturado Aquilo ali Então você ainda está amando A tua profissão Ainda não Acho que eu sempre amei Sempre vou amar E eu tenho um caso De amor eterno Eu também fiz essa ajuda De amor com filme Terapia gente Alguém falou Que o Dani Precisa de terapia Alguém Está precisando Não porque O meu amor Com o cinema Eu assistia A making of Eu queria saber Eu assistia filme Analisando Filme inteiro Um quadramento Fotografia Hoje Eu não tenho O menor saco Eu não quero ver A making of Eu quero ver o filme Mas é momento da vida Eu estou Pouco As coisas passam Eu no momento Que eu estou agora A sensação que eu tenho aqui Esse prazer Essa satisfação Em fazer o que eu faço É eterna Eu só busco sempre dinamizar Para não cair na monotonia Porque eu sou muito dinâmica Tipo, está aqui Falando disso Aí, pretendo fazer Esse ano Se tudo der certo E vai dar Tenho fé que vai Fazer grupo presencial De novo Gosto Nossa, curto demais Estou com um projeto Aí novo também Com outro profissional Da saúde Que não posso ficar Dando spoiler Me acompanha Mas o curso de Mindfulness Está onde? Ele estava Agora eu estou repaginando ele Repagina, bota no ar Que é um curso super top Produzido por nós Eu adoro Preciso colocar uns trechos E tal Tem muito conteúdo Nesse curso Muito Você tem que fazer Ele Faz uns cortezinhos Sim, pretendo Você vai fazer isso pra mim Que bom Estou arrumando trabalho Aqui De 2022 Vocês topam, meninos? Vocês topam? Diretor topo Então, fechou Eles que mandam agora Eles que mandam Não mandam mais nada Eu só venho aqui E faço podcast Porque eles que mandam Eu topo Eu preguiçoso Ah, antes de terminar Eu preciso perguntar Diga Da fase mamãe, né? Ai, vou me emocionar Então é outro corte Corta aí, galera Não, deixa eu me expressar Não, não O corte é os trechinhos Que a gente usa Para as redes sociais Essa está por dentro Emoção, emoção já Emoção, emoção bem Da Ibope Ah, tua filha Maria Eduarda é muito fofa Obrigada Eu falei para os meninos Tomara que ela traga ela Porque ela parece a Bu Do Monstros S.A. Parece mesmo É muito fofo Aquele olhinho, né? Olha Não, e aí eu chego aqui Ele olha para mim e fala Cadê a Maria Eduarda? Eu estou cansada disso Eu estou bem cansada Você não vale mais nada, né? Eu sou larista Você só publica ela no Instagram Eu não aguento, gente Porque eu falo Eu preciso compartilhar Essa gostosura aqui E o pior é que eu compartilho E bomba ainda Porque é sem vergonha Eu falei Eu vou mudar meu perfil Para a Maria Eduarda Não é nem mãe da Maria Eduarda Porque eu não tenho nem vez ali Agora ela está dançando Ela não pode ouvir nada Qualquer somzinho Ela já está lá, ó No ritmo Ela está demais Mas você abraçou mesmo Isso é muito legal Porque eu já imaginava Porque desde que a gente se conheceu Você veio aqui Você falou Todo o meu objetivo É que eu quero ser mãe E eu quero Você lembra disso? Ai, que emocionante Gostei Eu lembro Você chegou aqui e falou Ela chegou aqui e falou Eu quero lançar meu curso Eu quero ter mais tempo Para poder Isso Para me preparar Para ser mãe Mas eu nunca imaginei Que você ia ser a missão, mãe Você virou Gente, eu acho Que quando a minha mãe me pariu Eu gritei Chorei lá Respirei E falei Quando é que eu posso ser mãe? Nossa Que eu amo Sério Acho que Meu maior objetivo Vou falar É compartilhar com as pessoas O que eu falei para você O meu maior sonho Sempre foi Ser mãe em primeiro lugar Ser psicóloga E casar Tá tudo resolvido O meu marido Que ouça isso Paulo, eu amo você Isso não tem nada a ver Até porque Para ser mãe Eu preciso aí de você E eu Ai, gente O maior presente Que ele me deu na vida Baita pai Baita marido Ó, me emociono Não tem nem o que falar Vocês estão jurando Muito tempo Antes de ter Aham Muita história, né Dá para um outro podcast Você quer ibope? Vou contar o romance Da minha vida Mas Eu conheço a história Em termos de Desejo mesmo De vida De objetivo Sempre sonhei muito Em ser mãe Então Quando eu descobri A minha gestação Eu vivi um sonho Mas você foi muito cabeça, né Você queria ser muito mãe Mas você não acelerou nada Você foi com um planejamento Eu fiz um planejamento Sabendo que Que existiam Né Variáveis Que eu queria engravidar Por exemplo Até março Eu engravidei em maio Foi rápido Esse tipo de coisa Mas Eu digo Eu planejei muito A minha vida Me preparei emocionalmente Trabalhei muito Na terapia Você trabalha Você trabalha muito Você rala Eu ralo Para mim Para Como ser humano E como profissional Né Então Eu busquei formas Assim De deixar os meus pacientes Estruturados E dar recurso Para eles ficarem O tempo da minha licença Eu Por desejo Do meu coração Eu ficaria um ano Em casa com ela Mas Eu amo Fazer o que eu faço Amo meus pacientes Então voltar Atender Também fazia parte De ser eu E aí Eu quis mesmo Fazer de tudo Para voltar Mas eu tentei Deixar eles Bem estruturados Com livros Com Um Material que eu desenvolvi Para eles fazerem Um processo mais De autoanálise Não substituir a terapia Deixei profissionais Que pudessem Me substituir Né No tempo Se as pessoas precisassem E alguns ainda Continuaram com esses profissionais O que é muito legal Porque admiro demais Mais Agradeço muito Esse suporte Eu tentei fazer Esse planejamento Que a gente falou Lá no início Exatamente Né De Como que seria O que eu posso fazer E tal Até pela minha estrutura Em casa Meu marido viajar Muito Então Que eu iria E agora E agora Podemos ter filho Quatro anos Quatro anos Que que você Se não tivesse cabeça Teria feito Seis meses Estava grávida Podia né Pela idade Exatamente Podia Mas não Acho que Porque até Aquilo que você já tinha O seu consultório Eu também não acho errado Mas é uma questão de Para mim Larissa Era importante Eu me sentir segura Profissionalmente Antes de ser mãe Por ela Isso é legal Porque você está curtindo ela Sem deixar de ser profissional E assim Dani Quem me garante Que ela não precisaria de mim Que ela não ia vir Com alguma necessidade específica Que eu precisasse Abdicar Dos atendimentos Por mais tempo É verdade Acho que ninguém pensa nisso Não E assim É essa coisa do pre-KV né Mas eu precisava Me realizar profissionalmente Eu vim De um De uma experiência De três anos Nos Estados Unidos Em que eu me dediquei muito Para voltar Uma melhor profissional Se eu engravidasse Logo em seguida Seria legal Seria Mas eu não sei Como é que eu ia Administrar isso Eu precisei gravar O programa de Mindfulness Eu precisei fazer Outra formação aqui Duas formações aqui Eu precisei atuar No consultório Eu precisei Ter a minha agenda Cheia E me ralar E dormir pouco E sabe Aquela coisa toda Para hoje Poder dizer assim Eu reestruturei tudo Mas valeu a pena Cada segundo E hoje Eu sou uma Eu sou mãe E sou melhor profissional Porque eu sou mãe Eu tenho certeza absoluta Disso Não é modéstia Ah Não Eu te conheço Eu sei que não é Não tá Não é Eu amadureci muito 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 Nesses 11 meses Processo de empatia Compreendi muito E eu fico bem aliviada Que quando eu atendia Fazer orientação Para pais Eu dizia muito Para os pais Assim Ninguém deve julgar Pai e mãe Existe um caminho Que a gente pode percorrer Mas nem sempre Esse caminho É o ideal Para a tua família Respeitar a individualidade De cada um Eu dou graças a Deus E não tá mordendo Minha língua Porque às vezes Você fala Ai faça isso Faça aquilo Ai meu Deus É bem mais fácil E quando você é mãe E quando você é pai Você vê que assim Tipo Tem coisas que fogem total Do nosso desejo Do nosso controle As coisas são Que vocês são E é um indivíduo Que tá ali Que precisa ser respeitado Então quando você tem Um indivíduo ali Se formando E você vê Que às vezes Uma cara que você faz Um suspiro Que você dá Impacta nessa criança Como é que eu não vou Ter empatia Pelos meus pacientes Que tem lá 30, 40, 50 70 anos Que eu tenho pacientes 70 anos Nossa Ai que poder o meu Nossa sim Apolhar uma pessoa De 70 anos Nossa eu com 70 anos Eu chego lá E falo Foda tudo Não é sensacional Pensar que uma pessoa Com 70 anos Vai buscar terapia Pra melhorar Ainda tenho tempo De evoluir De me desenvolver Eu não sei se eu faria Você falava Ah não Aqui me aguentem Eu não quero ser Tua amiga Até lá Recorta isso aí Recorta isso aí E manda pra ele Ninguém quer ser Todo mundo fala Você velha Eu vou ficar longe De você Fique mesmo Você ranzinza Eu vou ser igual Aquele velho Numa série Não sei se você já assistiu Do Netflix Chamada The Ranch Que é com a Estão Kutcher Sabe o velho Eu quero ser aquele velho Bobou Eu nem quero ver Não assista Eu vou ser aquele velho Eu não vou falar Com as pessoas Eu vou ser Vou deixar o bigode O que? Eu vou falar pouco Socorro Eu vou ser insuportável Valeu Lari Ah muito obrigada Já acabou Já Quanto tempo a gente tem Já foi grande Quanto Sempre canaliza Vai desligar a câmera Vai só zoeira Mas eu acho que É nosso perfil A gente sabe rir Sabe falar Vamos puxar a sardinha Pro nosso lado Aliás foi um baita papo Porque Eu gostei Curti Cada mensagem bacana Se a gente só falasse besteira Aqui não teria sido Tão produtivo Eu fico feliz A gente já ri Mas não ia ser produtivo É o que eu falo Se eu puder plantar Uma sementinha aí Plantou em mim já De conhecimento Nas pessoas já tá Porra se inscreve Dá aquele joinha Que vai O YouTube entende Que você tá curtindo Isso aí Tá precisando chegar logo A esses mil inscritos De uma vez Dá aquela força E comenta aí Na descrição Se tiver pergunta Os arrobas dela Tão aí também Na descrição Bate um palco Gente sejam bem vindos Venham Venham Tô dando uma repaginada aí No Insta né É no Insta Tô dando uma repaginada Quem sabe em breve A gente não faça aí Um projeto que Desejo tem Venha de volta pra casa Volte pra casa Volte pra casa Gente eu morei aqui Morou Morou Morei aqui no consultório E depois a minha casa Era punk Você vinha direto aqui Mas foi massa né Não dá pra voltar Não dá O passado ficou Que bom que a gente viveu A parada Foi massa Não tem Não é uma mistura Não Tudo mudou Agora tá mais adaptado Tá mais enxutinho Foi galera Obrigada gente